Pai, Senhor Jesus, aqui é Pastor Chicão, da Lagoinha Orlando Church. Vai ser um prazer poder compartilhar com você hoje o pão do dia. A palavra que vai estar alimentando você, mas antes de tudo, eu quero convidar você a fazer o subscription aqui do nosso canal, para que você venha receber todo o dia, todo o conteúdo que a gente venha subir, você vai receber aí já para alimentar o seu dia, você já começar da forma correta. Quero compartilhar com vocês hoje no versículo de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui no livro de Mateus, ele traz uma reflexão para nós. Por que você está preocupado com a sua vida? Por que você está preocupado? O que você vai se vestir? O que você vai comer? Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Ele não se lembra das promessas que Ele tem para a sua vida? O que eu quero te lembrar nesta manhã é que nosso Deus não dorme, Ele não se esqueceu, não se preocupe. Na hora certa, no momento certo, o teu milagre vai acontecer. Fique firme, assim como você está fazendo agora de manhã, você já está colocando para dentro de você uma palavra de esperança. Como diz aqui Mateus, não se preocupe com o seu dia de amanhã. Eu quero abençoar o seu dia nesta hora. Tenha certeza, a tua bênção está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.